Final de tarde e a maioria das pessoas já esperava na fila há mais de 8 horas. Trazer minha filha, né, pra fazer o primeiro título. Que hora que o senhor chegou aqui? É, faixa de 8 horas da manhã. E agora já são mais de 4 horas? 4 horas, né, beirando 4 e meia aí, e agora que ela entrou. Quem chega já recebe uma senha. 888, agora tá nas 700 e pouca. Agora que hoje? Acho que só amanhã, né? Tá com medo de não conseguir hoje? Eu tô com medo de não conseguir. Do lado de dentro, a espera fica um pouco mais fácil, com lugar pra sentar e ar-condicionado. Esse cansaço aí é da espera? Isso, espera. Como é que faz pro tempo passar? Ficar em pé, senta. O Ricardo, que esperava desde as 8 da manhã, aproveitou pra estudar. É mais fácil estudar aqui dentro, porque como estou sentado e tenho ar-condicionado, fica mais fácil pra mim. O prazo pra regularizar o título de eleitor acaba nesta quarta-feira, dia 9 de maio. Desde o dia 2, o horário de atendimento no Fórum Eleitoral da Avenida Mutirão foi estendido. Mas mesmo assim, as filas foram inevitáveis. O velho hábito de deixar tudo pro último momento. Às vezes a gente até quer vir antes, mas só que depende também de liberação de patrão, né? Desde que o TRE ampliou o horário de atendimento, o Fórum Eleitoral aqui da Avenida Mutirão passou a receber mais de 1.500 pessoas por dia. Só que pelo menos 300 delas não precisariam estar aqui enfrentando filas e poderiam deixar pra resolver a pendência com o título de eleitor em uma outra ocasião. Como, por exemplo, aquelas pessoas que deixaram de votar em apenas uma eleição. Apenas quem deixou de votar em três eleições. Quem deixou de votar em uma ou em até duas, não tem essa necessidade, pode procurar o cartório nos próximos dias, que a gente vai emitir a multa normalmente e ele pode pagar e regularizar. Vai ter alguma prorrogação nesse prazo aí? Não, esse prazo é um prazo improrrogável, porque ele vence 150 dias antes das eleições. Então, se nós fôssemos prorrogar, teria que mudar a data da eleição, que é inviável.